Oiê! Você lembrou daquela de leite que vivia com docinhos novos nos stories que ela fazia, testava e contava pra vocês e postava algumas receitas no feed? Então, tá meio sumida, né? Mas hoje eu vou ensinar a vocês como faz um pesquisador maravilhoso muito mais saudável do que os tradicionais, incomparável e além de tudo, sem glúten Essa combinação foi a que mais deu certo E o gosto dele fica maravilhoso Eu cheguei a postar aqui Eu acho que há uns dois anos Uma receita de Nutella Vegana Extremamente fácil de se fazer Pra rechear esse petit gâteau que fica muito mais gostoso A gente vai rechear com essa Nutella Vegana Eu vou Mostrar pra vocês também como faz Espero que vocês gostem E se lambuzem nessa quarentena De chocolates saudáveis Sem vestígios De crueldade de animais Importante Mais do que nunca a gente despertar essa consciência Porque tudo que a gente tá vivendo Tem a ver com o que a gente faz com os animais E com o planeta Então Despertem-se Foi o primeiro ano que eu fiz compra Sem utilizar Plásticos lá da zona cerealista Só compro minhas coisas lá Esse plástico, ó, tá até aqui É de um biquíni meu Eu higienizei E levei lá pra zona cerealista Eles pesavam no saquinho que eles estavam usando Pra poder pesar tudo E depois colocava aqui Então Eu economizei muitos plásticos Que seriam inúteis depois Porque facilmente seriam descartáveis Descartados, desculpa Então pra começar Vou pegar um punhado De castanha do Pará E colocar no forno Que eu já pré-aqueci Em 180 graus Pra gente poder tirar Toda essa casquinha dela E além disso Pra ficar mais fácil De triturá-la Vou pegar dois punhados e meio Porque eu quero uma quantidade boa, tá? Mesmo que isso vai sobrar mesmo E eu quero continuar comendo depois Vai ser essa quantidade Eu dou uma espalhada E eu vou colocar no forno Já pré-aquecido Você vai pegar um pano agora Tá vendo que as casquinhas, ó Já vão saindo É muito mais fácil E aí você pega um pano E vai amassando elas Então você vai pegando As que estão peladinhas E vai colocando No processador E vamos começar a bater, tá? Como a castanha ainda tá bem quente Então sai a fumacinha Mas pra não sobrecarregar O motor do aparelho Que você estiver usando É bom dar umas paradinhas Colocar as laterais no centro Pra poder pegar melhor E triturar De forma uniforme Olha só É a terceira vez Que eu abro Pra poder Fazer essa mistura Que tá aqui do lado de fora E pro centro E a gente já pode ver Que tá começando A formar uma pasta Começando a virar manteiga Tá vendo? Vocês conseguem ver o brilho Do óleo da castanha Aí mais um pouquinho A gente já mistura Os ingredientes Ó, essa é a consistência Que a gente vai Começar a misturar Os ingredientes Vou colocar Quatro colheres De sopa De cacau Em pó Sem leite, tá gente? Ou alfarroba Na real O que eu coloquei Aqui é alfarroba Eu falei cacau Mas é alfarroba Porque é mais saudável Coloquei as quatro colheres Agora eu vou colocar Meia xícara De açúcar Essa que eu tô usando É açúcar de coco E uma pitada de sal E vamos voltar Pra bater E aí o mesmo processo Vai abrindo Vai tirando dos cantos Trazendo pro centro Pra poder pegar Uniformemente Agora a gente vai acrescentar Um pouquinho É mais ou menos Meia xícara De água fervente E vai continuar batendo Pra ele ficar mais cremoso Junto com água quente Eu coloquei Mais umas castanhas de caju Porque eu achei Que eu tinha colocado Um punhado a menos Do que eu deveria Na quantidade de castanhas Por isso que ele tá Com essas bolinhas Aqui, ó Esse vai ser o nosso recheio Do petit gâteau Mas eu poderia Simplesmente colocá-los Em vidros E deixar na geladeira Pra comer de colher Agora Vamos começar a receita Do petit gâteau Então a gente vai colocar Meia xícara de farinha De arroz Aqui integral Porque eu estou Substituindo farinha de trigo Não vou colocar farinha de trigo Pra ficar ainda mais saudável Quatro colheres de açúcar A açúcar que eu tô usando É açúcar de coco Três colheres de sopa De cacau Ou alfarroba em pó E acabei de colocar Meia colher de chá De fermento em pó Mistura tudo Vamos misturar agora 80 ml de água E ele vai ficar Essa massa aqui Bonita Mas bem Molenga Ó Vou colocar Uma colher de sopa De óleo vegetal Tô usando de girassol Vamos praquecer o forno A 250 graus Isso é bem importante Porque ele vai Meio que levar Um choque térmico Bem rápido Agora vocês peguem A forminha de vocês Pra gente colocar O nosso petit gâteau E colocar Nas forminhas Essa quantidade aqui Mais ou menos Ó Menos da metade Essa quantidade aqui Que a gente vem com o recheio E depois completa No forno Então De 6 a 8 minutos Tem que ficar acompanhando Quando ele começa A querer quebrar Já tá no ponto De tirar Tô no dia seguinte Da receita E olha só gente O recheio dele Deixa eu tentar focar Olha isso daqui Que cremoso Que delicioso Juro É delicioso É sensacional É difícil até De se controlar Porque esse já é O quarto que eu como Do certo É deixar pra Ao longo da semana Pra ir comer aos poucos Mas Juro É muito delicioso E eu fiz vários Eu multipliquei a receita Depois que eu mostrei pra vocês E fiz vários outros Pra deixar na geladeira E ele geladinho É a coisa mais gostosa E dá pra comer Com sorvete E ele aquecido Então você faz Um sorvete de banana E tal E come o petit gâteau Aquecido Fica Maravilhoso Esse daqui Tá um pouquinho maior E ele ficou mais tempo No fogo No forno Aqui dá pra ver Até Um pouquinho Do Do recheio Brilhando Tá vendo Então A altura É você quem faz Eu prefiro esse daqui Que ele fica bem Concentradinho O recheio Tem pouca massa E rende mais E ele fica bem Nacivo E é isso Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês testem a receita Me contem o que acharam Curte esse vídeo Compartilha com os amigos Ajude o meu canal Que se Deus quiser Eu tô aqui Mais frequência De novo Mas me ajudem Incentivem aí Essa pessoa aqui A ter o vídeo Mais divulgado Tá bom Um beijo pra vocês E até a próxima Tchau 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 Tchau